O gol Sala Pro da 12ª rodada da LNF veio diretamente do ginásio poliesportivo Vlamir Max na grande vitória do Corinthians contra o Jaraguá. A jogada começou com o Tatinho cortando pra dentro e achando o Alan do outro lado. Aí, meu amigo, olha o drible do Camisa 20! Mandou o adversário de volta pra Jaraguá do Sul. Depois do corte, foi só encher o pé e correr pro abraço. Consegue o passe, Tatinho. Gira bem, consegue o passe do Alan, limpou, bateu! Golaço! Explosão da fiel torcida para o primeiro lugar do gol Sala Pro da LNF. Golaço!